Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Pois é, olha, hoje eu voltei pra falar de um perfuminho que eu acho que eu falo em quase todos os meus temas de perfumes, ele vai se incluindo, entendeu? Ele vai se encaixando. Mas eu acho que eu nunca falei pra vocês desse bichinho do escândalo, assim, papum, na verdade, só dele, né? Até foquei nele, hoje eu vou focar no escândalo de Jean Paul Gaultier, tá? Vamos focar no bichinho, vamos focar no perfuminho hoje, ele está pela metade, mas ele é um frasquinho de 30ml, tá, gente? Que eu não consegui secar ainda. Por que, Fernanda? Porque o bichinho é forte, tá? Eu acho ele um perfume forte. Vamos lá, o que que tem nas notas de saída de escândalo? Gente, o nome dele é completamente disjus ao perfume, tá? É um perfume escandaloso, sim. Escândalo, é escandaloso, sim, 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 digo que sim. É, notas de saída, laranja sanguínea e tangerina. Notas de coração, mel, muito, muito, muito mel, gente. Gardênia, gardênia também presente, jasmin, flor de laranjeira, também sinto bastante predominante neste perfume. Deixa eu mostrar pra vocês, é do petititinho, tem que mostrar de perto. É, e pêssego, pêssego também sinto, sim, ok, gente? Então, perfume o quê, Fernanda? É doce? É muito doce? É, notas de fundo, gente. Patulhi, cera de abelha, caramelo e alcaçuz. O que quer dizer todas essas notas deste perfume? Ele é uma bomba, uma bomba de mel doce, gente. Você se imagina? Você imagina, você faz lá no seu caldeirão, você junta num caldeirão grande, assim, muito, muito mel, joga umas folhinhas de gardênia, flor de laranjeira, entendeu? Vai lá fazer o seu caldeirão da bruxa, da bruxa. Eita, Fernanda, que você só fala coisa besteira, né? Não, mas você imagina você fazendo perfume lá no caldeirão mesmo, de verdade, tá? Joga muito mel, muita cera de abelha, pêssego, patulhi, caramelo, alcaçuz, eu sinto pouco aqui, mas eu sinto porque a minha pele pega o alcaçuz, eu gosto, ainda bem que eu gosto de alcaçuz, tá? Pega. Você junta tudo isso no caldeirão e mexe. Gente, enfia sua cara nesse caldeirão, cheira, sente aquela trem de mel, muito mel, entendeu? E vai dar num escândalo. Vai formar o perfume escândalo sim, tá certo? Ele é um perfume extremamente doce, forte, fixa e exala e projeta muito bem. Você passa o perfume daqui, lá da frente o povo já tá sentindo o seu perfume sim, gente. Eu acho que pra quem não curte perfumes extremamente doces, pode enjoar com escândalo, tá? Então, eu não recomendo, eu recomendo ele, você vai na loja sentir, gente. Vai testá-lo porque eu não recomendo dar blind nesse perfume. Esse perfume não é um perfume de blind. Não é pra qualquer um. Não é qualquer um que vai gostar desse mel, um puro mel, entendeu? Puro mel com pêssego, com flor de laranjeira, com caramelo, com cera de abelha. É tudo muito intenso esse perfume. É muito forte. Eu acho ele muito doce. É dos meus? É dos meus. Ele é classificado como um chip floral. Completamente errado a classificação dele. Esse perfume é um gourmand, gente. É um perfume oriental baunilha gourmand. Com certeza. Esse perfume é de comer. Esse perfume não é um chip floral nunca. Não sei de onde tiraram isso. O chip floral pra mim é... É... Lapanté de Cartier, entendeu? Isso daqui é um perfume gourmand. Mel puro de abelha, com cera de abelha, com caramelo, ok? Com algumas flores de gardenia, flor de laranjeira. E junta tudo isso e imagine o perfume. É muito doce. Pode te enjoar. Pode ser enjoativo pra você. Você pode não gostar, porque ele realmente é um perfume forte. Tá certo? Ele é forte. Algumas pessoas até acham... Ai, Fernanda, esse perfume não fixou em mim. Ô, filha, vai fazer o problema lá da pele. Porque não é possível que esse bicho aqui não fixe. Porque eu tenho... Eu tenho problema com fixação de perfumes, tá, gente? Eu falo isso porque muitos, infelizmente, não fixam em mim. Mas esse daqui, fixa sim. Ele vai na mesma vibe de Olympia Intense, tá? Olympia Intense fixa muito em mim e deixa rastro também. É um dos perfumes que deixam rastro. É Poison Girl, tá? Ou é DP ou é do Parfum. Segue a mesma linha. O pessoal também costuma comparar com o La Vie S.B.L., ok? O La Vie é B.L. Só que eu puxaria ele mais pro Intense. Porque... E mais doce. Ele é mais doce que La Vie, gente. Ele é mais doce que La Vie. Eu achei por conta do mel, tá? Porque La Vie não tem mel, gente. La Vie não tem mel. Fernanda, você gosta de La Vie? Não, eu não gosto de La Vie. Mas esse daqui você gosta? Eu gosto de Scandal, mas eu não sou a fã louca do La Vie, tá? La Vie, o Eau de Parfum, o tradicional. Eu gosto do Leclar, o EDP, do EDT. Mas La Vie tradicional eu já não uso mais, tá? Porque eu dei uma bela de uma enjoada. Mas você gosta de Scandal, Fernanda? Eu gosto. Eu uso. Eu não acho ele parecido assim, não, tá? Escandaloso. Vai deixar rastro por onde você passar. Não tem como a pessoa não te sentir, não te notar. Você vai ser notada. Ele é uma bomba doce, sim. É uma bombinha. É uma bombona. Você mete a cara no caldeirão e sente... Gente, quando eu falo de cara, você, Fernanda, quem tem cara é cavalo, filha. Sim, gente, quem tem cara é cavalo. Mas tem muito cavalo que é melhor que gente por aí, tá? Tem gente que é verdade. Os cavalinhos são melhores, tá, gente? Do que muita gente por aí. Então, não vamos recriminar os cavalinhos. Deixa eu falar cara mesmo. Eu sei que nós temos um rosto. Um rosto, né, gente? Mas eu digo, eu digo por dizer. Tá bom? Então, gente, eu queria mostrar pra vocês o escândalo da Jump Hole, tá? Pra poder especificar mais certinho pra vocês. Que ficam aí na dúvida. Fernando, não sei se compro, não sei se não compro. Então, na dúvida, você vai lá e testa, filha. Porque ele pode te enjoar, sim. Ele é um mega perfume doce, gourmand, tá? Com muito mel, muito, muito, muito mel, tá, gente? Próximo vídeo. Dê sugestões, por favor. Me deixem aí. Fernanda, filha, o batom que você está usando. Que eu não quero ficar te incomodando nos comentários. Mas você pode me incomodar nos comentários. Porque eu adoro, tá, gente? Eu adoro. Eu adoro todos os comentários. E respondo a todos. Tô usando esse aqui, ó. Pink. Pink de Tracta, tá? Pink, Fernanda. É rosa, tá, gente? Pink. A pessoa fala chique. Próximo vídeo, eu quero falar de Lanoui. Tresor. O Caress, tá? Esse daqui. Por que você não falou do EDP, Fernanda, hein? Do Deparfum? Você vai falar do Caress? É porque eu não uso o Deparfum, gente. Eu vou explicar pra vocês no próximo vídeo, tá? Mas eu uso Caress, tá? Porque eu gosto desse bichinho aqui. Vou falar dele no próximo. Porque senão vai ficar muito longo, né, gente? E nós temos que continuar com o conteúdo, tá? E eu quero continuar falando pra vocês. Olha como ele é bonito. E eu gosto desse. E tá explicadinho, gente, pra vocês o que é o escândalo? Tá explicadinho? Muito mel, muita cera de abelha, pêssego, tá? Patulhi. Muito tudo intenso, forte. Deixa rastro e vai te deixar bonitona, cheirosona, gostosona. Por onde você passar, o polvo vai te cheirar e vai te notar. É um perfume pra você passar no corpo e sair de casa escandalosa. É isso aí mesmo, gente. Porque é o escândalo, né, polvo? É o escândalo esse perfume. Eu gosto dele, tá, gente? Eu gosto disso. Gosto disso. Pessoa gosta. Ô, Belo. Vem cá, Belo. Dá as cara aqui, minha Belo. Você tá dormindo. Gente, a bichinha tá dormindo. Vocês não vão acreditar que eu vou mostrar pra vocês. Porque eu sou dessas que gosto de mostrar, tá? Gente, ela tá aqui de baixo. Eu vou incomodar ela. Só pra vocês verem. Eu vou ter que incomodar, gente. Eu vou ter que incomodar pra mostrar pra vocês, gente. Que delicinha. Ah, amorzinho de mamãe. Acorda, amorzinho. Ai, gente. Olha só. É muito gostosa, né, gente? Ô, gente. Vocês estão vendo que coisinha mais gostosa. Ela dorme assim. Ela dorme escondida. É perigoso alguém chegar e pular lá em cima da cama e pular nela. Porque ela se empenha debaixo da escoberta. E ela fica lá. De coisa bonitinha, gente. Né, bebê? Ai, gente. Esse é meu quarto, ó. Esse é o meu quartinho. Ó, um beijo pra todos. Fiquem com Deus, tá? Se você ainda não se inscreveu, por favor, dê uma ajuda aí. Levanta aqui a pessoa. Dá uma moral. E dá um like, tá, gente? Se inscreva aí no meu canal. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Um abraço forte. Deixem comentários, sugestões, que eu gosto sempre. Eu amo todos os comentários. Eu respondo com todo carinho. Fernanda, você já falou pra caramba. Por favor, resuma tudo mais rápido, mais correndo, mais direta. Um beijo, gente. Amo vocês.